Boa noite, a Câmara Municipal de Vitória inicia neste momento sessão solene em homenagem ao dia do estudante. A solenidade é proposta pelo vereador dessa capital, Fabrício Gandini. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Vitória, Fabrício Gandini. A representante da Secretaria Municipal de Educação, senhora Maria da Conceição de Paula Soares. Convidamos, representando todos os diretores das escolas, aqui presentes, o senhor Hudson Luiz Cugo. Convidamos o representante dos estudantes do Conselho Superior da UFES, o senhor Wesley Vitor. Representando os gremios estudantes da Rede Municipal de Ensino de Vitória, o aluno Davi Feitas de Oliveira. Representando os alunos do Instituto Federal do Espírito Santo, a aluna Carolina Isequeira Lopes. Representando o segmento dos estudantes dos conselhos das escolas municipais de Vitória, convidamos o aluno Gustavo Mairink de Isequeira Monteiro. O dia do estudante... Podemos sentar por enquanto? O dia do estudante, que merece ser comemorado, pois ser estudante é muito mais do que cumprir a rotina escolar e se tornar uma pessoa completa, exercitar sua cidadania, aprender a conhecer o mundo e as pessoas, contribuir para se compreender e modificar a realidade. Ter esse dia para comemorar é um grande avanço em nossa sociedade, pois não podemos esquecer que antes de 1827 não existiam faculdades no Brasil. Para fazer um curso superior, o aluno tinha que ter posses e viajar até a Europa, estudavam em Portugal ou então na França, e voltavam para o Brasil só depois de formado. É no dia 11 de agosto de 1927, 100 anos depois da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que a data passou a homenagear todos os estudantes, e é por isso que hoje estamos aqui, com o intuito de prestar o reconhecimento aos alunos que se destacaram na rede pública de ensino. Senhoras e senhores, convidamos a todos para acompanharmos em pé a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Música Vital de eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulturas ao Brasil, florão da merda Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais da rir, todos os sonhos lindos Tampos tem mais flores Nossos maridos Imagina a nossa vida No teu seio mais amor Ó pátria amada e amada da salveçada Brasil de amor eterno seja símbolo O Nábaro que as tentas estrelado E de comer de louro desta fábula Paz no futuro e glória do passado Mas sempre da justiça acaba forte Verás que o filho teu não pode a luta Vem, vem, vem de agora A própria morte É a dorada Vem pro Brasil, restou Brasil Ó pátria amada Dos filhos, desce, solas, margem Pátria amada, Brasil Antes de darmos início às falas Gostaríamos de registrar a presença e agradecer Joséria Abreu Barcelos Vargas Ela que é a diretora de pesquisa e pós-graduação do IFES de Cariacica Muito obrigado pela presença E nesse instante passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Fabrício Gandini Autor da presente sessão Boa noite Boa noite Melhorou Queria primeiro Dizer de quanto eu me sinto honrado De poder Participar desse momento Nós Na vida pública Nós fazemos escolhas Todos os dias Nós somos escolhidos pelas pessoas Para fazer escolhas por elas E eu tenho certeza que Toda transformação Que a gente almeja para a sociedade Passa Pela questão educacional E a gente E a gente ouve muito isso Nos períodos eleitorais Estamos prestes a chegar a um período eleitoral E o discurso precisa começar a fazer Valer na prática E eu tenho aqui Eu fui aluno do IFES Aluno da escola técnica Na realidade Noventa e cinco Estudei em escola particular E eu queria confessar uma coisa a vocês Eu estudava em uma escola particular No bairro Jardim Gamburi Uma boa escola Renovação Não sei se alguns conhecem E eu tive a experiência De passar no IFES Passei para mecânica Técnica e mecânica A época era integrado Não tinha opção De fazer médio Ou E quando eu cheguei Em escola técnica Eu Percebi que o mundo Não era bem aquele Em que eu vivia Na escola particular Em que todos nós Na escola particular Geralmente O que Te assemelha ao outro É o poder econômico Você pode pagar aquela escola Então todos que estão ali Podem pagar aquela escola Então você tem Uma classe social Equilibrada Ali você vê As pessoas parecidas Quando eu cheguei Na escola técnica Para minha surpresa Eu tinha colegas Amigos Que tinham dificuldade De se manter Indo para a escola Dificuldade Muitas das vezes De comer No intervalo Me arrepia até Quando eu falo Dificuldade De estudar Porque Não tinha como Comprar o livro E daí que a gente Começa a perceber O quanto faz Diferença Na vida das pessoas Uma escola pública De qualidade Porque todos Porque todos que ali Estiveram comigo Mesmo com as diferenças E as dificuldades Todos hoje Eu reúno com eles Até hoje Inclusive alguns Eu reúno semanalmente Todos eles Estão Bem encaminhados Porque teve uma educação De qualidade E que transformou A vida deles Fez total diferença Na vida daquelas pessoas E aí a política Ela serve para Valorizar isso Nós precisamos Fazer escolhas públicas E a gente ouve Muito blá 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 E eu tive Aquele ensino De qualidade Que não Distinguia Cor Que não Distinguia Quem era rico Quem era pobre E dava Aquele ensino Eu tinha acesso A arte Eu tinha acesso Ao esporte Não parece Mas eu fui da equipe De futebol Lá da escola técnica Viajamos o país Disputando Jogos Pelo país O Gifetes Na época Era Gifete Que falava Esse acesso A cultura Ao esporte A arte Faz toda a diferença Nossas escolas Todas precisam disso Hoje nós temos aqui Pessoas Alunos Do ensino Fundamental Da rede pública De Vitória São 53 Escolas De ensino Fundamental Na rede de Vitória Por isso que tem Bastante gente E a gente optou Por fazer a entrega Já Porque senão Ia ficar algo Cansativo 53 escolas Públicas No município De Vitória Nós temos aqui Alunos do IFES Tanto de Vitória Quanto da unidade De Cariacica Nós temos Aqui Alunos da UFES Fizemos o corte Da escola pública Porque As escolas particulares Geralmente Fazem suas homenagens Comemoram o dia E a gente Quis registrar Nesse momento Às vezes as pessoas Falam assim Ah, mas Vereador faz Muita homenagem E eu queria dizer Para vocês Nós fizemos Um resgate Da história Da câmara Há pouco tempo Nós vamos ter A oportunidade Aqui de dar Alguns livros Que contam A história Da câmara E essa é uma Atribuição Da casa Legislativa Fazer homenagem Claro Tudo em exagero É equivocado E é absurdo Vocês estão vendo aqui Que é algo Simples Um diploma Mas que tem Um valor simbólico Muito mais forte Do que as pessoas Podem pensar Isso entra agora O nome de vocês Entra Num hall Da história Da cidade de Vitória Como pessoas Alunos Que fazem a diferença No contexto Em que estão Essa é a função Da câmara De destacar Nesse momento Da história Nesse ano Quem foram Os alunos Que se destacaram Fazem parte Do conselho São do grêmio Tem envolvimento Com o DCE Pesquisa Essa casa Hoje O que faz aqui É simples É simbólico Mas é falar É Obrigado Obrigado Nós temos a agradecer Esse momento aqui É de agradecimento Obrigado Por construir A história Vitória Da cidade Vitória Obrigado Por fazer a diferença Na instituição Em que vocês Estão Estudando E eu queria Estender isso Aos pais Porque Eu sei o quanto Faz a diferença O pai Vai estar acompanhando A mãe As pessoas Que acompanham Esse O desenvolvimento Do aluno Então hoje O que nós Viemos fazer aqui É simples É simbólico É dizer Obrigado Por fazer a diferença Aonde vocês estão Isso vai ficar Registrado Na história Da câmara Na história Da cidade De Vitória Porque a história Da cidade É construída Aqui Obrigado Mas quando a gente Recebe uma homenagem A gente passa a ter Também mais responsabilidade Quando a cidade Fala pra vocês Obrigado E aí eu queria Pedir pra vocês Continue fazendo A diferença Incentive outras pessoas A participar Desse movimento É importante Eu fui do Grêmio Da escola técnica Sei o quanto Foi importante Pra minha vida De lutar Por questões Importantes Hoje Se vocês têm Eu vou lembrar De um fato Hoje No Espírito Santo As pessoas Têm direito A meia entrada Nos Cinemas E A época Que eu fui do Grêmio Houve uma discussão Na cidade Durante o período De férias Modificaram Uma lei Na cidade Nas férias Estudantes Modificaram A lei Na cidade Simplesmente Assembleia No Estado E Passou-se Pra Uma entidade Só teria direito A meia entrada Quem fosse filiado A uma entidade Estudantil Nacional E a gente Entendeu aquilo Como um retrocesso No direito Porque o direito Era pro estudante Passou o seu direito Pra uma entidade E o Grêmio Da Escola Técnica Junto com outras Entidades estudantis Naquele momento Fiz um movimento Gigante Na cidade E conquistamos Novamente O direito Ser pro estudante E não pra quem Fosse afiliado A alguma entidade Isso reflete Na história Até hoje Hoje nós Continuamos Tendo direito Outra questão Importante Que essa casa Votou Toda Toda economia Que é feita Nessa casa É devolvida Para A educação Do município Antes era devolvida Para o município Simplesmente A gente teve até Um debate Importante O sindicato Esteve aqui Falando Mas Não teve sobra Orçamentária Porque nós estamos Precisando E devolvemos Esse ano Mais um milhão E meio Para a educação Do município E temos devolvido Isso por causa De uma iniciativa Nossa Lá atrás Uma lei Uma emenda Lê orgânica Que todo o valor Já estamos chegando A 14,5 milhões De devolução Para a educação Ano após ano Porque Decidiu-se Nessa casa Legislativa Fazer Uma devolução Que fosse para a educação Como prioridade Então assim Eu queria De coração Nós vamos ter aqui Uma solenidade rápida Como a gente não vai fazer Entrega um por um Nós vamos abrir No final aqui Para a gente tirar as fotos Eu gostaria muito De tirar foto com vocês Para a gente ter esse registro Então assim No final Eu vou ficar aqui Para a gente fazer Esse registro Como a gente não vai citar Nominalmente Cada um Senão ficaria Uma solenidade Muito longa Então assim Eu queria Agradecer de coração A presença De todos vocês Saibam que O movimento estudantil A participação Nos conselhos É algo fundamental Para a gente Modificar A nossa sociedade Atual A gente está vivendo Um período conturbado Da política nacional Que tem reflexo Nas nossas vidas Tem reflexo Nas nossas vidas E nós só vamos mudar Isso Eu tenho certeza E não Não querendo repetir Nós só vamos mudar Com pessoas Que ainda acreditam E eu creio Que se vocês estão Num grêmio Se vocês estão Participando Num conselho É porque há Há vontade E há vontade De ver a transformação Da nossa sociedade Então agradecer A todos vocês O nome de vocês Está escrito na história Da nossa cidade Obrigado a todos Dando continuidade Aos discursos Convidamos para fazer A sua fala A representante Da Secretaria Municipal De Educação Senhora Maria Da Conceição De Paula Soares Boa noite a todos E todas Dizer Da imensa alegria De estar aqui Neste momento Que marca O dia 11 de agosto Dia dedicado A todos os estudantes Cumprimentar A todos A mesa Ao Gandini Pela iniciativa De fazer Esse evento Tão belo Prazer De estar aqui Ao lado Do nosso aluno Que é protagonista É Presidente De um grêmio De uma De nossas Escolas E justificar A ausência Da secretária Adriana A secretária Adriana Esperandio Está afônica Não está Falando Praticamente Nada Ela gostaria Muito De estar aqui Mas eu trago O carinhoso Abraço Da secretária Adriana E Dizer pra vocês Parabenizar A Câmara Pela sessão Solene De homenagem Aos estudantes Parabenizar A todos A cada um De vocês Estudantes E dizer Que vocês Fazem Toda Diferença Eu Trabalho Na secretaria De educação Com a mobilização Estudantil Meu nome é Professora Conceição Já estou um tempo Na rede municipal E lá Nós trabalhamos Com as várias Formas De organização Estudantil Seja via Conselho de escola Grêmio estudantil Rádio escola Ou representante De turma E dizer Dizer como é bom Como é alegre Como é agradável Estar junto De vocês Estudantes Dizer também Que este espaço De participação Estudantil Faz toda Diferença Na unidade De ensino Portanto Parabéns Que vocês Possam Cada vez mais Estar participando E fazendo Essa diferença Mas não poderia Deixar De parabenizar As famílias Aqui presentes Que bacana Ver As famílias Que acompanham Seus filhos Na vida acadêmica Vocês Estão de parabéns E dizer Que nós estamos À disposição Para o que vocês Precisarem Porque fazemos Juntos Essa educação Do município Uma educação Compartilhada Onde vocês São protagonistas Nesta ação Obrigada E parabéns Convidamos agora O representante Dos diretores Das escolas Aqui Da Grande Vitória Sr. Hudson Luiz Cogo Boa noite a todos Boa noite Os colegas da mesa É uma satisfação Estar aqui Representando Os colegas diretores Especialmente Nesse dia 11 de agosto Que é comemorado No Brasil inteiro Como o dia do estudante Essa comemoração Acontece Desde o ano De 1927 E teve como Ponto de partida Algo que ocorreu Ainda 100 anos antes Isto é Em 1827 Na época Do recém Instituído Império brasileiro E então Por iniciativa Do imperador Dom Pedro I Que autorizou A criação Das duas primeiras Faculdades de Direito No Brasil A Faculdade de Direito De Olinda Em Pernambuco E a Faculdade de Direito Largo de São Francisco Em São Paulo Dada a importância Crucial Que as faculdades De Direito Tiveram No processo De consolidação Do ensino superior E do exercício Da vida intelectual Do Brasil Grande parte Dos responsáveis Por pensar Por pensar O Brasil Interpretar Nossa história E definir E compreender Nossa formação Teve a sua base Intelectual Como Bacharés De Direito Sendo assim Em 11 de agosto 100 anos antes Após a criação Das referidas Faculdades Houve uma comemoração Em homenagem A elas Naquela ocasião O advogado Celso Celso Gandley Que estava Participando Nas comemorações Sugeriu Aos demais Participantes Que na mesma data Fosse instituído O dia do estudante Já que Mais do que um símbolo No início Dos cursos jurídicos Do Brasil As faculdades De Direito Eram também Ícones da história Da educação brasileira Como dito aqui Naquela ocasião Qualquer aluno Qualquer estudante Que pretendesse Fazer um curso superior Teria que Se mudar Para a Europa A sugestão De Gandley Foi acatada E desde então O dia do advogado E o dia do estudante São comemorados No mesmo dia Na mesma data Houve ainda Dez anos depois Outro fato marcante Em 1937 Ano em que teve início A ditadura Do Estado Novo De Getúlio Vargas E nessa ocasião Foi criada a UNE União Nacional Dos Estudantes Fato que fez coro Para reforçar O dia dedicado Aos estudantes No âmbito internacional O dia dos estudantes É comemorado No dia 17 de novembro E faz referência A uma outra Importante Data histórica Foi exatamente Por ocasião Da ocupação nazista Na Tchecoslováquia Essa data Foi escolhida Pelo Conselho Internacional De Estudantes Hoje Atual União Internacional De Estudantes Em 1941 Em Londres Como forma De homenagear A referida Resistência Observem portanto A importância Da comemoração Desse dia E da iniciativa Do nobre vereador Fabrício Gandini Que muito jovem Iniciou sua militância Política Quando ainda Era secundarista Ao lutar Pelos direitos Dos estudantes Na condição De diretor Do Grêmio Rui Barbosa Na ocasião Antiga Escola Técnica Federal de Espírito Santo Hoje atualmente Instituto Federal De Educação E que Se localiza No Campos Vitória O estudante Observe Estou usando o termo Estudante Não aluno Existe o motivo O estudante É a semente O embrião Do homem cidadão Que não deve Se formar apenas Para o mercado Como muitos desejam Mas como ser humano Novo cidadão Com os novos valores Novos e nobres valores E para contribuir Para mudanças Dos paradigmas Seja educacionais Econômicos Tecnológicos Políticos Ideológicos E assim Participar ativamente A transformação Da sociedade Para Esther Gross Os seres humanos Por natureza Não tem instintos Munidos de todos os elementos Para sua sobrevivência E é necessário perceber Que aprender Uma necessidade vital Para todos nós Ou seja Não estamos prontos Somos provocados Pelo mundo Ele nos desafia E nos coloca em crise E nos coloca em crise E a crise É motivadora Para o protagonismo Do ser humano É mergulhar No mistério da vida É ir em direção Desconhecido Ao novo que dá medo Encanta Ser estudante É assumir A missão Desafiadora De ser luz Para aqueles Que tanto Preciso Dela E assim Essa chama Deve ser vigorosa Intensa E permanente Jamais deixe De buscar O conhecimento Nessa jornada Que só está começando Siga em frente Com ética E determinação Agradecemos A honrosa Homenagem Desta casa Aos estudantes Que aqui se representam Seus colegas De diferentes instituições Por meio Dessa iniciativa Fantástica Do vereador Fabrício Gandini E assim Finalizo Desejando a todos Uma excelente noite Muito obrigado Aplausos 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 Gostaríamos De convidar Para fazer A sua fala A sua saudação Representando O Diretório Central Dos Estudantes Da Universidade Federal Do Espírito Santo O aluno Rafael Moraes Simões Aplausos Aplausos Boa noite A todos e todas É uma honra Vim aqui falar Em nome dos estudantes Do ensino superior Que estão aqui presentes E também Em nome do Diretório Central Dos Estudantes Da UFES Que está na sua nova gestão A gestão A gestão F5 Atualiza E agradecer O vereador Fabrício Gandini Pela convite Pela homenagem E dizer Que o DCE É uma instituição histórica No estado do Espírito Santo Muitos anos de luta Muitos anos de conquistas Eu sou Falar a minha idade Porque eu tenho cara de velho Mas eu só tenho 23 anos Então Quem é mais velho Acompanhou Outras lutas O DCE Quem lembra De 2005 A grande luta Que teve Os estudantes na rua Para combater O aumento da passagem Abusiva Do governador Então É uma instituição Muito histórica Que está Enraizada no Espírito Santo Nas conquistas E nas lutas E aí O Gandini Que como outros já disseram Foi militante também Do movimento estudantil Nos grêmios Participou do Rui Barbosa Que é outra instituição Também histórica No nosso estado Que está ali Igualando-se ao Diretório Central Um representando O ensino superior Outro representando O ensino secundarista E Esse dia dos estudantes Nós temos muitos desafios Na educação superior Hoje do Brasil A gente passa por uma Situação de cortes Na educação E aí é corte Na educação federal É corte Nas educações estaduais Nas educações municipais E A ponta mais fraca Que é sempre o estudante É quem sofre Com esses cortes E hoje Nós recebemos A notícia De que os cortes Na educação Para o ensino público Federal Pode chegar A 45% Então hoje A universidade E aí Também Cumprimento a Carolina Que está aqui Representando o IFES Que é outro Órgão federal Aqui no estado Os dois O instituto E a universidade Correm o risco De não conseguir Funcionar Com esses cortes Abusivos Que fazem Que a gente perca Conquistas históricas Dentro da universidade Além do corte De 45% A gente também Está com ameaça Do corte Da assistência estudantil Que não é uma lei É um decreto federal Foi o presidente Que criou o decreto E a assistência É a forma De uma boa parte Dos estudantes Estarem na universidade Poderem ficar na universidade Poderem estudar Se desenvolver Então com o fim Da assistência A gente também Tem um grande problema Do número de evasão Que nós vamos ter Do órgão federal Seja do instituto Seja da universidade Então Hoje é um dia De tristeza Com as notícias Que nós tivemos Mas também De luta E de conquista E isso faz com que Nós estudantes Nos mobilizemos Cada vez mais E trabalhar Para conquistar Para não perder Os nossos direitos Seja na universidade No IFES Então É uma honra Estar aqui pelo DCE Agradecer A presença De todos os estudantes Que estão aqui presentes A gente fala muito Na universidade Que ser um estudante A universidade não existe E a mesma coisa Ser um estudante O Instituto Federal Do Espírito Santo Não existe Ser um estudante As escolas estaduais Não vão existir Nem as municipais Então Somos nós os estudantes É a força Que gira mesmo A educação brasileira A educação capixaba Então Sucesso a todos nós Parabéns a todos nós Agradecer ao grupo Que eu faço parte Dentro da universidade Que é o grupo F5 Atualiza Que nós Temos construído Uma nova forma De defender o estudante Uma nova forma De trabalhar Na defesa do estudante Dentro da universidade Agradecer a todos Na mesa E de novo Obrigado Fabrício Por ter Feito essa sessão Que muito nos engrandece E muito nos homenageia Estudantes Muito obrigado Convidamos agora Para seu discurso A representante Do centro acadêmico Do Instituto Federal Do Espírito Santo Carolina Siqueira Lopes Boa noite Em nome de todos os estudantes Do Instituto Federal Do Espírito Santo Hoje homenageados Eu agradeço a presença De todos Nessa noite muito especial Agradeço a presença De todos na mesa A todos os vereadores Da Câmara Municipal De Vitória E em especial Ao vereador Fabrício Gandini Por conceder Essa homenagem Em ocasião Ao dia do estudante É uma honra Recebê-la E é um prazer Compartilhar Esse momento Tão especial Com os nossos Amigos e familiares O IFES É uma instituição De bela história E representatividade No Estado Sempre abraçando A diversidade Com 21 campos Em funcionamento E mais de 160 Cursos oferecidos Entre cursos técnicos Graduação Especialização E pós-graduação Está presente Em todas as Micro-regiões Do Estado Contribuindo Para a formação De milhares De capixabas Nós Estudantes Homenageados Hoje Nós fazemos Parte dessa história O IFES Sempre nos ofereceu E nos oferece Oportunidades Únicas Nos preparamos Atualmente Para sermos Profissionais Competentes E responsáveis Bem como Cidadãos Conscientes Nossas conquistas São méritos Também De nossos professores Orientadores E colegas De curso Que nos acompanham Nessa jornada Por fim Eu gostaria De citar O que o escritor E educador Norte-americano Frank Wright Acredita ser A fórmula Do sucesso Eu sei O preço Do sucesso Dedicação Trabalho duro E uma incessante Devoção Às coisas Que quer ver Acontecer Muito obrigada A gente gostaria De convidar Agora Representando Todos os Grêmios Estudantis Da rede Municipal O aluno Davi Freitas Oliveira Para dar Seu boa noite Olá gente Boa noite Eu estou tenso aqui Estou cansado Hoje Tive uma programação De Grêmio Hoje Sabe como que é Pega a gente Pessoal Não tem um Estou Tipo assim Estou nervoso Estou com Quero agradecer O senhor Fabrício Gandini Nosso vereador E a todos Que vieram Não tenho Muitas palavras Para dizer Porque Tipo assim Fui pego de surpresa Esse momento Muito especial Para a gente Quero parabenizar A todos os estudantes Como a mim E gente É isso Boa noite Obrigada Sem querer quebrar o protocolo Já quebrando Vereador Quando a gente Era líder estudantil Lá no segundo grau Uns anos atrás A primeira vez Que a gente fala É muito difícil Depois vai acostumando Parabéns Estou a vir Pela coragem De vir aqui Colocar O primeiro discurso Só complementando Eu tinha vergonha De apresentar trabalho Na sala de aula Você acredita? Tinha vergonha Eu morri de vergonha Dando continuidade A nossa sessão solene Passaremos agora O momento Da entrega simbólica Das homenagens Uma vez que são Muitos homenageados A gente tem mais de 108 Escritos aqui Se fôssemos entregar Um por um Chamar um por um A gente vai ficar até amanhã Aqui entregando o certificado Então a gente de maneira simbólica Vai entregar aos representantes Em reconhecimento Aos relevantes serviços Prestados à população Da nossa cidade Em comemoração Ao dia do estudante Neste momento Convidamos então Para receber A homenagem Em nome Dos estudantes Da Universidade Federal Do Espírito Santo Convidamos o presidente Do DCE Senhor Rafael Moraes de Simões Obrigado 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 Neste momento O vereador está entregando Também além do certificado De honra ao mérito Os dois volumes Do livro História Da Câmara Municipal De Vitória Livro que foi construído Justamente Com o seu vereador Também Ex-professor da UFIS Estilac Ele conta a história Da nossa Câmara Municipal De Vitória Uma das instituições Mais antigas do estado Ainda em funcionamento Portanto Recebendo agora O Diretório Central E os estudantes da UFIS Os dois volumes Com o livro Da história da Câmara Convidamos agora Para receber Então em nome Dos representantes Dos gremios estudantis Dos estudantes secundaristas O Davi Freitas Vitória Representando os estudantes Do Instituto Federal De Espírito Santo Convidamos a Alina Carolina Para receber sua homenagem Representando os diretórios acadêmicos Convidamos o aluno Jean Lucas Do Diretório Acadêmico Dido Fontes Convidamos o aluno Que é representante Dos alunos que fazem parte Dos conselhos Das escolas EMEF Das escolas municipais De ensino fundamental De Vitória O Gustavo Mairink De Siqueira Monteiro Para receber sua homenagem Só Nunca é demais lembrar Que no final da sessão O vereador continua aqui Para tirar foto Com quem quiser Com certificado Para registrar esse momento Colocar no Facebook E no Instagram Convidamos agora O aluno Da Universidade Federal Do Espírito Santo Senhor Wesley Vitor Para receber a homenagem Convidamos o senhor Hudson Luiz Cogo Para receber a homenagem Em nome dos diretores Das escolas Da região metropolitana Hudson Do Instituto Federal Do Espírito Santo Ele que é do Cantos História Convidamos a representante Da Secretaria Municipal De Educação Maria da Conceição De Paula Soares Para sua homenagem Como ela não é estudante mais Ela vai receber os livros Com a história da Câmara Do Espírito Santo Todo mundo já recebeu? Nesse momento a gente pode tomar de volta os assentos da mesa e a gente convida para fazer o discurso em nome de todos os homenageados o senhor Wesley Vitor. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente eu quero agradecer ao vereador Fabrício Gandini, vereador do município de Vitória, pela rica oportunidade de estarmos aqui para receber essa justa homenagem, não somente no meu nome, mas digo em nome de todos os estudantes que lutam diariamente na vida acadêmica e vencem os desafios postos diariamente, como foi citado aqui pelo Rafael e pelo Hudson, brilhantemente. É uma oportunidade muito rica para a gente, para trazer aqui ao conhecimento de todos, principalmente dos familiares, as dificuldades que a gente passa enquanto estudante no dia a dia. De sair muitas vezes, como foi o meu caso, da periferia de Cariacica, ter que se deslocar até o IFES da Serra, para um curso técnico, enquanto estudante técnico, para poder voltar e chegar em casa mais de meia noite. Isso por longos dois, dois anos e meio. E depois passar a ter essa mesma rotina na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu ingressei em 2011. Hoje formado como administrador e estudante da pós-graduação no mestrado de gestão pública. Temos estudantes aqui, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, técnico, estudantes proeja, que são estudantes que estão ainda na escola, apesar da idade avançada, ou para finalizar, ou para se qualificar ainda melhor para o mercado, até os estudantes do ensino superior. Na graduação e na pós-graduação, temos estudantes aqui do mestrado e do doutorado da UFES. Isso é muito rico para a gente. Isso é maravilhoso, poder estar aqui, enquanto estudantes, mostrando e agradecendo por todo esse carinho do vereador Fabrício Gandini. E, mais uma vez, Gandini, eu queria agradecer, em nome de todos, e citar alguns casos, além do meu, que são de diversos outros estudantes, como é o caso de estudantes que saíram do Nordeste, Gandini, estão aqui hoje para receber essa justa homenagem, e vieram aqui para o nosso estado para poder estudar. Largaram suas famílias, largaram casas, confortos dos seus lares, para estarem aqui, na nossa cidade, na cidade de Vitória, estudando, trabalhando, se desenvolvendo e também desenvolvendo a nossa região. Assim também como temos, em especial, a família de um estudante falecido recentemente, que é o Bruno. Sua família está aqui presente, está ali em cima, e para a gente é uma honra poder citá-lo. A dor ainda é muito grande, porque a perda foi muito recente, mas é uma honra por tudo que o Bruno representou enquanto estudante, lutando por direitos dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Geografia. E hoje ele, o seu irmão Márcio, Márcio hoje segue os seus mesmos caminhos, após ser entrado na Universidade, também está sendo homenageado aqui, e está em um centro acadêmico. Eu tive a honra de ser um dos fundadores dentro da UFSC, que é o Centro Acadêmico Livre de Administração Noturno. Ainda quando estudante, fui presidente de dois centros acadêmicos, e participei nos quatro anos de gestão do DCE como diretor. E hoje, represento todos os estudantes da Universidade, como o único conselheiro no Conselho de Curadores da Universidade, que é um conselho que representa toda a Universidade, e são mais de 25 mil estudantes hoje, tanto na graduação, quanto na pós-graduação. Quero fazer um pedido especial, inclusive, à minha namorada, que eu peço para ficar de pé, que é a Lauriedi, que eu tive a honra de conhecer... que eu tive a honra de conhecer nos primeiros dias, no terceiro ou quarto mês de estudante dentro da Universidade. E desde então, a gente tem uma relação de compromisso, uma relação de carinho um com o outro, e de amor principalmente. e é claro que ainda não é um pedido oficial, mas... Ainda não tem aliança, Gandini. Mas eu já anuncio o nosso casamento para o ano que vem, e quero pedir à Laurie, se ela aceitar, é claro, vamos esperar o sim dela. Tem que fazer a pergunta? O Nelson disse que tem que fazer a pergunta. Quer casar comigo, Laurie? Obrigado, Laurie. É uma honra, Gandini, aproveitar esse momento e esse espaço para dizer que, enquanto estudante, e principalmente dentro da Universidade, a gente cria laços que a gente leva para o resto da vida. Não só a Laurie, enquanto futura esposa, mas amigos, companheiros de luta, companheiros diários que estão com a gente, enfrentando os desafios. Desafios que os estudantes foram para a rua para combater e lutar em 2013, na Marcha dos 100 mil aqui em Vitória. Uma das maiores marchas do Brasil registradas em cidades metropolitanas, em regiões metropolitanas. Para a gente é uma honra fazer parte disso. É uma honra fazer parte do movimento estudantil e lutar diariamente por direitos. E é muito gratificante quando a gente conquista. É muito gratificante quando a gente vê esses direitos sendo realizados. E a gente poder ver, no brilho de um estudante, que passa por diversas dificuldades, como o Gandini falou muito bem aqui, dentro dos institutos, dentro das universidades, e são atendidos por uma assistência estudantil, muitas vezes precária, mas que são fatores de permanência. Para muitas pessoas, aquele mínimo que é fornecido é o mínimo suficiente, ou, às vezes, nem sempre suficiente, mas é o mínimo que propicia a continuação dos estudos. Sem família por perto, como eu disse em alguns casos, sem o carinho de muitos amigos que ficaram longe, mas com todo o apoio da rede educacional. Vitória foi eleita, pela revista Exame, a cidade de primeiro lugar em educação do Brasil. Uma cidade de modelo em educação. Isso é uma conquista muito grande, Gandini. Por isso, a gente tem que reforçar diariamente essa luta para a melhoria da educação, tanto na rede municipal, estadual e federal. E é muito gratificante, Davi, ouvir você vindo aqui falar. Porque é a sua primeira fala, em público, no microfone. Mas a gente quer ver essas falas diariamente aqui nessa casa, na política e em toda a mobilização que a gente faz. Assim como você trabalha isso na escola municipal e no Grêmio, que você atua como presidente, é muito gratificante. A gente espera isso, enquanto visão, ver isso diariamente no dia a dia da sociedade. É essa atuação que a gente espera, enquanto ser social. A gente não quer estar aqui somente como estudante. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Muito obrigado e parabéns a todos. Depois desse emocionante pedido de casamento junto com o discurso, a gente caminha para a parte final da nossa homenagem, da nossa sessão solene. Para isso, passamos a palavra ao presidente da sessão e vereador Fabrício Gandini. Quero confessar que eu cruzei os dedos aqui, que ela demorou a falar assim. Falei, vai que ela vai... Vai que ela pega o celular e vai caçar pokémon ali, né? Aí. Vamos lá, gente. Eu, assim, vocês saem aqui homenageados com o nome da história. Vereador Vinícius Simões está aqui conosco, que chegou agora aqui. Agradecer a presença. Queria dizer para vocês, assim, a gente sai aqui com homenagem. A gente homenageou aqui pessoas que participam de conselhos, pessoas que participam de Grêmio, pessoas que fazem diferença no DCE, nos espaços de movimento estudantil. E a gente está vivendo, foi falado ali, um momento importante da política nacional e da política local. Nós temos cortes, cortes que estão sendo feitos em áreas sensíveis. E eu acredito que o movimento estudantil é fundamental para que isso não chegue à educação. Nós não podemos admitir, nesse momento, retrocesso na educação. Por quê? Em um momento de crise, você se investe no que é mais importante. Então, essa é a hora de investir em educação. É o contrário do que muitos pensam. Essa é a hora de investir em educação. Então, nós precisamos de vocês, nesses espaços, por quê? O vereador é um aqui. Mas nós, desde 88, com a criação e a fundamentação da criação dos conselhos municipais, hoje a gente tem conselho local de escola, e esse movimento é fundamental para que a gente não tenha retrocesso nas políticas públicas. Como eu disse, eu fui do CAI, fiscalizei a alimentação escolar e eu vi o quanto faz a diferença na vida daquelas crianças. A alimentação escolar é uma política pública importantíssima que não pode ter retrocesso. Nós temos outras políticas públicas importantes, a segurança alimentar também, que não é só para a educação. o acesso permanente da universidade tem, como é que chama lá? Assistência estudantil. Então, nós precisamos... Eu lembro da escola TEC que também tinha a bolsa para... O Daniel está aqui. O Daniel, inclusive, foi um aluno bolsista. Era o quê, Daniel? Bolsa? Era bolsista mesmo. Tinha trabalhado na escola e tinha... Então, o Daniel vindo à comunidade, e era bolsista, o que propiciou ele conseguir estudar lá. Então, assim, a gente não pode ter retrocesso. E vocês que estão aqui são fundamentais. Acho que, se a gente pode tirar algo aqui, é que a gente continua lutando para que não haja retrocesso na política pública de educação do país, porque é somente ela, eu tenho certeza, ela e Deus, claro, que a gente vai conseguir transformar esse momento atual. É fundamental. Então, assim, parabéns a todos, queria agradecer e dizer, estou aqui, vou ficar aqui, queria tirar uma foto, quem puder, tirar uma foto aqui, é rapidinho, a gente está com um fotógrafo aqui, para registrar esse momento. Deus nos abençoe e obrigado a todos. Parabéns por fazer a diferença. Aplausos Obrigado.